O Zezinho da cabasqueira das caras, caber! Ele não quer deixar eu pegar o carro dele! Ô, meu irmão, você deixa meu irmão sair aí de cima do seu capô, por favor, meu irmão! Deixa eu pegar teu carro! Vou ter que ter tirado aí... Ai! Vou ter que ter tirado aí no soco, seu maluco! Tá ficando doido, ó! Aê, acabei com a raça dele! Ô, minha aranha Caipira, o que a gente tá fazendo na cidade aqui? Eu vim trazer água pra cidade! Água, me dá uma aguinha! Ah! Eu tava morrendo, descendo! Ai! Oxente! Ah! Olha uma aguinha dessa lá! Ah! Olha aqui, minha trope louca, o mesmo carro! É o mesmo homem, ó! É o mesmo cidadão do mal! Ô, meu irmão, e aquela... Ô, minha aranha! Aquela Chirruque, cadê ela? Aquela copichada lá, aquela bonita guria, meu! Aquela guria tá por aí! Eu vi ela passando pra comprar uns becane lá! Comprar o quê? Ó, os becane! Os becane? Isso, uns becane! Olha aí! Apareceu ali, ó! Tá sofrando tudo! O que você tá fazendo na cidade com esse biquíni muito sedutor? É! O que você tá fazendo na cidade com esse biquíni muito sedutor? Eu... Eu que pergunto pra vocês! O que vocês estão fazendo aqui na cidade? Vocês deviam estar lá no site com o guard de vocês! Agora que tu trouxe nós pra civilização aqui, eu tô querendo arrumar uma namorada aqui, porque elas são muito envolvidas! Eu preciso de uma namorada! As gatinhas aqui da cidade não gostam de caipidas! Ah, claro que elas gostam! Nós somos adultos com elas! Vou chamar meu irmão! Vou chamar meu primo! Meu primo porco-aranha! Ô, primo! Nossa! Que cheiro de hortelã, credo! Então, mas ó! Vocês tem que voltar pra cidade de vocês! Lá nas... O prefeito é muito corrupto lá na cidade! Cai barreira! Ele pega tudo dinheiro pra ele do governo federal! Opa! Eu sou um porco-aranha! Eu sou um porco-aranha! Ha, ha, ha! Rorriu! Que isso? É seu filho? Para de escarrar a ocentação! Tá querendo me beijar? Tá querendo me beijar? Eu sou um horror! Credo! 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 Que fracassado! Ah, me deu crazy! Ah, eu fui imitar o porco! Me deu crazy na minha garganta! Por favor, me dá um... Me dá um jeito aqui! Não, não, não! Dá licença! Olha aqui! Para com isso! Toma de ladinho! Ah! Ah! É um helicóptero que você quer! Eu também tenho aqui! Eu também tenho! Também tem uma laranja aqui, ó! Vagabundo, ó! Você vai ver, irmão! Toma, porco! Seu porco nojento, azarento! Você vai ver que é bom! Ah! Volte pra mim! Volta! Volta você cá! Ah! Volta para mim, ó! Maldeta! Volta bater! Nunca! Ah! 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 Desenrola! Olha aqui! Bate! Joga a Laricinha! Ai! Calma, amor! Olha só! Eu quero que vocês vá embora daqui logo! Volta lá pro sítio! Ah! Meu sonho sempre foi namorar! Por favor, namora comigo! Vai! Credo! Deus me livre! Mas nem que a água secasse! É a água do bar! Dá licença! Ai, João! Música triste! Vem andar! Ela não vai embora! Você é um fracassado! Caipira! Tem sotaque! Ai, que nojo! Nunca! Jamais! Desumilde! Desumilde! É um belo de um tema pro Scorpion! Um gamer de 2016, 2017! O que você acha, amor? Meu Deus do Ser! Ia dar certo em que o estilo do Scorpion! Ia bloquear o nosso perfil! É verdade! Mas cuidado com o seu cartão do Starbucks, hein? Agora é o seguinte! É melhor a gente fugir daqui antes que dê errado essa treta! Corre! 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 Cidadão! Pique Blinders! Pique Blinders! Ai! Ai! Desculpa, novinha! Opa! Quer namorar comigo? Meu Deus! Eu na verdade! Hahaha! Tenho um feitiço pra vocês dois! Porque eu acabei de ver a história de vocês dois! Ai! A gente acabou de levar um fora da Shirook ali! Ela não quis beijar minha boca de Caipirgos dentro do podre! Agora eu vou botar um feitiço em vocês! Que irá fazer ela querer vocês! Só que vai ter um probleminha! Vocês querem? Eu quero! É! Eu quero um feitiço pra me vingar da Shirook! Chimbalei! Chimbalei! Eu venho aqui meu viraguei! Ai! Amiga! Adorei! Ai! Ai! Amiga! Que babado forte! Ai! Você tá sentindo isso! Amiga! Eu tô me sentindo muito mais... Esbelta! Ui! Olha como eu ando! Desenralo! Tinga! Bem! Desenrala! Bates! Jogas! O azul! Ai! Amiga! Ai! Que tudo! Eu sou uma porquinha! Ai! Ai! Que delícia! Agora eu sou o homem desconstruído! Eu sou totalmente um homem desconstruído! Tá bom? Vou andar por aqui olhando pra todo mundo! Ai amiga! Você tá vendo ali aquele relógio? Gosto dos ponteiros! Ai! Ganhou... Ganhou pontos comigo! Ai! Ganhou pontos comigo! Eu adoro um ponteirão! Oi gata! Quer ser minha amiga? Nossa! Adorei sua vibe! Seu styling! Ai! Muito legal sua calça! Que chique! Adorei! Amiga! Você viu que agora a gente pode usar cropped também? Acabou o preconceito! Que nojo! Olha! A gente tá passando perto do lixo! Ai! Eu quero usar cropped! Eu quero usar cropped e um shortinho bem curtinho! Sim! Bem... Aqueles... Bem... Maravilhas! Ai! Olha o tamanhão desse helicóptero caído aqui! Meu Deus! Falando nisso você viu o que nosso amigo Jorginho lá da academia fez hoje? O que que ele fez? Com os pesos da academia? Você não viu o negócio do dia? Olha! Ai! Ele usou os pesos, os halteres de uma forma que nem eu teria força! Ai! Você acredita que esses negócios são muito pesados? Eu vou falar com a gerência da academia pra falar Faz os pesos mais leves que a minha mãozinha... Ela é bem... Delicada, minha amiga! Delicada! Isso! Ai, tá bom! Oi moço! É isso mesmo! Ai! Eita! Lindo! O que que ele falou? Ele falou... Ai bicha louca! Falou assim pra mim? Ai! Para com isso! Ai! 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 Calma amiga! Calma! Calma! Mata se machas! Pronto! Amiga! Você fez o certo! Ah! Pimenta no olho das outras coisas! Carcana! Aqui! Ai! Aqui! Eu vi uma garota que eu queria ter o corpo dela bem passado ali! A verdinha! Essa verdinha mesmo! Oi amiga! eu queria que de maias que oi oi tudo bem com vocês eu tava aqui pensando antes de tudo eu tava aqui pensando em vocês sabe eu tô muito atentida de ter dado um fora ai vocês porque afinal vocês podem ser os homens desconstruídos que eu tava procurando agora a gente se dá uma chance pra você me dá um beijo ai que nojo ai a que nós gostamos você já tem você já teve a sua chance amiga agora a bruxinha abriu nossa vida agora a bruxinha melhorou a gente vai melhor a gente tem uma opinião muito mais desconstruída e muito melhor ai então agora você vai ficar aí e vai comer capim vamos amiga O que que houve com nós, porco? O que que houve? Parece que eu tava meio diferente Ah, eu também Parece que a vingança deu certo Pelo menos, nós conseguimos vingar Da maldita da Shuruki E ela ficou lá chupando o dedo É mesmo, agora eu tô meio assim Eu sou duplo Pessoal, galerinha que assistiu a Saviantur Vai deixando seu joinha Respeite todas as diferenças E sempre coma comida saudável E salada, né meu amigo porco? Até a próxima e tchau!